E agora aqui meus amores, a Renatinha no quarto Talent Skill. Eu estou falando aqui com ela, uma vencedora maravilhosa, que acabou de vencer um combate purpurinado. É ela, da equipe Black Tie Team, da Marcinha, né Marcinha? É isso aí. Eu costumo dizer que a Marcinha, ela é pitititinha, ela e os sete anões dela, né Marcinha? É, onde eu vou tem meus sete anões lá atrás. Anões ou seguranças? Seguranças. Eu estou aqui com ela, é a atleta Darani, né Darani? Darani Moraes, que acabou de vencer um combate, e olha que interessante. Ela venceu um combate passado, mas tiveram algumas colocações que a Marcinha fez com ela nos bastidores, sobre contundência, um pouco mais de agressividade, e agora ela pôs tudo à prova de fogo e aconteceu. Medalha de novo, troféu na mão. Ela acabou de vencer esse combate e vai falar um pouquinho pra nós sobre essa vitória. Eu fiquei muito feliz com a vitória. Igual no antigo campeonato, eu fui muito devagar, não fui um pouco agressiva. E durante esse período eu treinei bastante pra ser agressiva. E antes de subir a Marcinha falou que era agressividade, e foi isso que eu dei pra ela. Opa! Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Melhor ainda. Você também treina ela? Também, a gente treina às vezes, a gente é sparring, né? A gente treina sempre junto, sempre ajudando o outro, a gente dá o melhor aqui pra vocês. Então tá explicado, tem todo um bastidor atrás da Marcinha, né Marcinha? Tem tudo. Eu falei assim, a gente realmente é uma equipe, né? Você se transforma. Isso, se transforma. Aí tem os meninos que trocam porrada mesmo, como eu falei, trocam porrada mesmo com as meninas assim, sem pena, bravo. Porrada que se converte em purpurina. E é isso aí, meus amores. A Renatinha vai deixar o microfone pra que vocês possam dar aí um grito de guerra, de alegria de vocês. Porque hoje é sábado e você venceu esse combate maravilhoso que esse belíssimo troféu tá com vocês. Fui! Black Tide! Uh!